Vem com a gente, atenção pessoal, que chegou o Natal em Natal. De dois a quatro de novembro acontece o Natal Fest Gourmet. Gastronomia e cultura, diversos restaurantes, oficinas gastronômicas, palestras, primeiro concurso popular de gastronomia, shows a partir das dezoito e trinta e muito mais. Natal Fest Gourmet. Vem pra festa, vem com a gente, é Natal em Natal. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Prefeitura do Natal Fest Gourmet.